Vai começar a batalha! Agora, mano, pode crer que eu vou matar você Então, meu mano, eu chego escrando na treta Fala pra sua amiguinha que não é bom mostrar as tetas Mas tudo bem, fica suave Agora chega e o Pereira manda os graves Tu quer falar de mim, mas não vai passar Te liga aí, moleque, que eu chego pesado Agora, meu mano, que eu vou te matar E pode crer, rimou mais uma vez Falou que eu mostro as tetas Mas não passa a mesma coisa que sua prima fez Eu mando improvisado, quando cê chega com nós, você vira o empereirado E aí, parceiro, mano, que eu chego no meu fico Cara a boca, meu amigo, que você nem embece E aí, parceiro, mano, onde a rima se baseia Cobre logo essas porra, porque sua teta é feia Eu acho engraçado, eu vou ter que explicar o porquê no improvisado Cês fica falando toda hora aqui da teta desse cara, mano Porque foda-se se você tá excitado Ninguém me falou nada disso, mano Você que chegou nessas ideias Agora, meu mano, você chega aqui e você desanima a plateia Vai ter falta de ser tudo o cara, mano Mas só que você tá fanguando De vez em quando, chato, escondendo pro lado Tá olhando, tá olhando E pode ver, meu mano, que pra mim tu é um moleque E tá ligado, mano, minha rima é meio de brasa Você é o Zé Graça, mas me manda que tu é desgraça E aí, meu parceiro, que hoje cê tá sem sorte Engraçado que o Zé Graça hoje causa a sua morte Aí, parceiro, mano, sou MC Engraçado vai ser quando você morrer e a plateia toda ri Faz barulho pra batalha Faz barulho pra batalha Calma aí, essa gente tá na próxima Ó, por hora aí de rima Quem gostou mais da rima? De Jasper e HD Zé Graça e Pereira Zé Graça e Pereira é um a zero O Zé Graça que tá chegando O Fulpa Agulho é consciente A cabeça é de assolã Mas hoje eu limpo a sua mente Aí, parceiro, Fulpa Agulho O negócio é sem caô A cara desse mano é feio E sua cabeça é espanador E aí, meu parceiro Não que eu te desmereça A cabeça de espanador Se os dois se pegam Faz limpeza Aí, internet Não vem pro espanador Porque você não é empreguete E tá ligado, parceiro Que eu não fumo boca O cara perto é miniflix Acabou virando esse monstro Olha a cara desse exquisito Parece um nordestino E tá ligado, parceiro Não me alucino E se liga, parceiro Porque eu vou ser engraçado E tá ligado, mano Que eu sigo no improvisado E pode crer, meu mano A rima é muita treta Esse bigode canalha Cê ficou quando você chupou Uma boceta Tá ligado, eu sou do dordete Porque, meu mano Eu sou o caba da peste Tá ligado, eu sou do dordete Eu sou o caba da peste Mas tá ligado, meu mano Eu sou o caba da peste Meu mano, cê caba da treta Tá ligado, meu mano Agora, você não for Meu cabelo, cê fala que é espanador Meu mano, vou falando Tá ligado, eu mostro aqui a regra Nessa dor, ele pensa Seu dente, sou do torto Meu mano, parece até um piano Só faltando algumas teclas Aí vai E cala a boca, meu parceiro Que você é mó boboca E esse seu cachecol Esse seu bigode é cachecol de piroca E aí, parceiro, mano Que eu vou mandar É espanador engraçado Que hoje eu vou te esplanar Tão suave, meu parceiro Rimou o dia inteiro Esse pereira Gatando um boné de pedreiro Qual que é a sua fita, meu parceiro Eu tô que tô E essa calça cagada Parceiro, você fez cocô É um boné de pedreiro, meu mano Eu já chego mandando a sua escola Eu pego o tesouro e construo o todo Eu fui a muralha pra minha vitória Eu já chego mandando Improvisado Que eu tô panguando Mas mano, agora você Na escola você não vai Sabe que eu chego fazendo Bagulho é muito louco Mano, aqui você não faz vantagem Cê falou até de lavar meu cabelo Só que essa porcaria de rap Não serve nem pra lavagem Você é muito fraco, meu mano Então, olha o marmore Esse aqui se arrancou Foi o que? É um teco da árvore Terceiro, terceiro, terceiro Ele cobriu até as cerdas Ficou com vergonha Mas tipo assim Não fez talitico Fernando de Noronha Se liga, mano Eu vou mostrando no embalo Tá ligado que aqui Oito estarem no embalário Em baralho Tipo assim, meu mano Tá ligado que aqui Eu não tô panguando Diamante, tá ligado Não tá lapidado Só que esses dois mangos Hoje tá todo errado Todo errado da ideia Não anima a plateia Tá ligado que aqui Vocês não constam nas ideias Não constam Então tranquilo, meu parceiro Eu não minto Cê tentou mandar o desfile Mas cê mordeu a língua Quando cê foi chupar pinto E se liga, mas cê Porque a casa não cai Cê quer imitar os outros Cê quer imitar o pai Só que você é um cuzão Sua rima é mó barata Cê quer vir pagar de faca Sua corrente de lata Mas você é tão tranquilão Vou mandando a sessão Que cê é o topo de Amarra Jenga Aqui, meu irmão E aí, meu parceiro Tá ligado? Eu sou opaco Parceiro, mano No seu freestyle Você é fraco E aí, meu parceiro Você não tem ideia Mano, você não consegue Agarrar a plateia É prata no improvisado Esse é o crack Aqui, mas bem reutilizado Eu nunca tinha visto Meu mano Essa era a vantagem Dá lá no mochilão E depois vai pra reciclagem Tá ligado? Eu sou sensei O mano é treta capuceira Dá uma parada gay Mas tudo bem, mané Tu é otário Agora, LGBT, meu mano Vai que você não embaraga Então suave, meu parceiro Vou mandar eu proceder E tá ligado, mano Que eu sigo no R.I.A.P E tá ligado, mano O ritmo vem aqui Piora a sua cara Cê parece um travesti E aí, meu parceiro Cê é moleque Segue na R.I.A.P Por isso que você Envergonha o rap E aí, parceiro Na batida Cala sua boca Seu cabelo é pompom de torcida Muito bom Cala um pouco Se você é macio que o Pereira E esse seu dente aí É uma retroescravadeira Esse aqui Envergonha o rap Com esse dente Pusnado assim Se envergonha o do rap E aí, família Faz barulho pra batalha E aí Faz barulho pra batalha Aê, calma aí Piora aí de rima Quem gostou mais da rima Diz é graça e Pereira Jasper e HD Jasper e HD Próxima fase